Essa mulher já tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher já tá cheia de lamentos Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seu sentimento Porque brincaram com seu sentimento A mulher quando ama se entrega pra toda vida Mas se for enganada com as coisas que Deus duvida É verdade Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga a granada e depois sai batida Que coloca o chumbi preparando a comida Que adora dar banho de água fervida Essa mulher já tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamentos Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seu sentimento Porque brincaram com seu sentimento A mulher quando ama se entrega pra toda vida Se liga Mas se for enganada com as coisas que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga a granada e depois sai batida É mulher traída Que coloca o chumbi preparando a comida É mulher traída Que adora dar banho de água fervida É mulher traída Que deixou uma ané de espinhela caída É mulher traída Se não pega na volta ela pega na ida Mulher traída É mulher traída Que adora dar banho de água fervida É mulher traída Que prepara um suquinho com inseticida É mulher traída Que devolve o chifre na mesma medida É mulher traída Que deixou uma ané de espinhela caída É mulher traída Muita calma nessa hora Vamos andar no sapatinho Mulher traída Não é mole não